Vou pegar um vácuo desse cara na reta que vai ser bonito Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2018 aqui no canal E vambora, chegamos no GP do Azerbaijão Aquelas retas gigantescas, já dá até medo do que vai acontecer com o nosso carro Todo mundo comentando que o nosso carro está fazendo muito barulho na reta Que a qualquer hora o presclin vai explodir né E realmente galera, eu quero mostrar pra vocês aqui como é que está a situação Antes de nós entrarmos no treino da qualificação né Então é bem interessante nós mostrarmos como que está andando aqui a situação de equipe etc Vamos primeiro aqui pra árvore, aqui né Mostrar pra vocês como é Galera, aqui no jogo o nosso carro, ele é o quarto melhor carro Eu digo que ele é o terceiro melhor carro Porque está dando pra segurar as Red Bull Só a Mercedes e a Ferrari que está difícil Mas lembrando que a gente vai ajustando isso aí Cada pistinha, eu estou botando um pontinho ali Vai chegar num ponto que a gente vai estar num nível bem bacana Não se preocupem com isso Vai ser mais emocionante do que já está sendo, beleza? Mas vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês então Já estou prestando bastante atenção na parte aqui de durabilidade Então já botei agora aqui na térmica Tem que botar também na cinética Na verdade a gente vai ter que melhorar bastante isso aqui O que acontece galera, que eu percebi é o seguinte Por enquanto Está induzindo pra mim que está mais fácil você evoluir o teu carro Tudo que está mostrando parece que sim, não sei futuramente Mas durante os finais de eventos Qualificação, treino livre que você dá as entrevistas Você pode elogiar Como também dar um cutucão em algumas áreas de parte Como chassi, aerodinâmica, motor, durabilidade Toda vez que você elogia Você ganha um desconto E toda vez que você Por exemplo Ebacua Dei algumas raspadas no muro, certo? E eu cheguei e ela perguntou Por que você raspou tanto no muro? Aí eu peguei e não sei Simplesmente eu não entendi o que aconteceu Aí veio automaticamente uma bronca pra mim aqui Dizendo que eu tinha ganhado um aumento nessas peças, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado nas entrevistas E estar sempre elogiando E direcionando o teu elogio pras peças que você quer Vou te dar um exemplo Chassi Tá barbado agora galera Olha isso aí Diminuiu 2% E ainda tem 1% a menos de chance de erro 490 galera Então cara, quando eu pegar milão Eu vou fazer esses dois aqui Talvez bote aqui Sei lá, não tá nem valendo muito Baixar um pouco o preço, sabe? Nessa parte Deixa eu ver aqui Ficar se girando a economia É, nem tá valendo muito, sabe? Se gastar milão pra ganhar só 10% Sendo que você pode ganhar um pouco nas entrevistas É pouca coisa que você ganha Então vale a pena você botar aqui no Controle de qualidade e meter bala Pelo menos na primeira e na segunda linha Tá? A mesma coisa aqui, ó Já ganhei 2% mais um Olha o motor Eu elogiei duas vezes O motor, né? Na mesma entrevista E eu ganhei 8% de desconto Tá? É, melhorias reduzidas E mais 4% reduzido de É, em sucesso Cara, eu vou colocar aqui Sem dúvida Vou melhorar essas duas peças Uma melhor agora E depois essa aqui Eu acho que eu melhoro na próxima Tá? Então fiquem ligados Nisso, tá? Galera, tá um pouquinho mais de papo Porque eu acho que vocês querem saber sobre isso É muito importante Eu passar esse feedback pra vocês Beleza? Vamos pro próximo aqui Não, aqui não é nada Como eu falei Nosso carro é o quarto carro Dificilmente a gente vai chegar na galera lá Porque os caras tem grana Sempre evolui Olha o nosso motor, galera Tá com motor de 40% Com a Azerbaijão A Azerbaijão vai pegar ele, ó Fazer assim E jogar no lixo agora Sabe? Então só pra vocês terem uma ideia aí Como que tá a situação Por exemplo Motor combustão 57%, 31% 43% Botei ainda Botei agora na térmica Ainda falta cinética Então, cara Tá gastando demais Tá destruindo demais Eu acho que tá até um pouco irreal Pra ser só três peças Por exemplo Duas em alguns lugares Mas não sei se vocês já fizeram Se alguém já fez Comenta pra mim No momento que der aquele bugzinho de chuva Ou acabaram passando no Q3 Ou der algum problema O Micoli ficar lá atrás Eu vou fazer que nem eu fazia no 2017 Vou pegar todos os motores de uma vez E deixar guardado Com certeza eu vou fazer isso Prefiro sair em último Recuperar E fazer um baita vídeo pra vocês Do que ficar devendo o motor E chegar na hora H A gente não ter, né? Então a gente vai começar a ver muita gente quebrar Câmbio é a mesma coisa Tá quase 40% Galera Nós estamos na terceira corrida Entendeu? Tipo, absurdo Eu preciso logo melhorar urgente esse câmbio Foi até bom ver isso aqui, cara Vou ter que melhorar mesmo De treino até que vai Mas aqui a gente vai precisar de outro Urgente, tá? Galera, então é isso Porque se nós formos fazer a conta Vamos fazer a conta aqui Pera aí Onde é que tá os troféus aqui? São quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 16, 24, certo? Então se a gente divide Nossa, quer dizer Não precisa nem dividir Tá em três linhas Quer dizer O motor tem que durar oito corridas, velho Oito corridas Não tem como, galera Oito corridas pra fazer uma troca Não tem como, cara Não tem como Não tem como É cada linha, né? Ah não, são sete Desculpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Perdão 7, 14, 21 Tem que durar sete Tá? Sete, sete, sete corridas Então tem certas peças aqui Que a gente não vai conseguir fazer nada, cara Corrachado depois do treino Mas ainda vai ser uma sessão difícil Para os pilotos Na disputa pela pole Bem-vindos à classificação Aqui no Azerbaijão Quero falar rapidamente Da estratégia Nesses treinos de classificação Anthony Davis Mano, meu suco gummy O piloto pode ajustar sua abordagem Para ganhar aqueles décimos de segundo críticos A classificação não se trata necessariamente de ajustar a abordagem É mais tentar repetir uma perna com pouco combustível Que você tenha praticado antes do treino Você precisa de perfeição em uma volta E isso é difícil de conseguir quando se experimenta algo novo Mas há algumas variáveis que podem ficar no caminho Por exemplo, a posição na pista ou bandeiras amarelas inesperadas Juntando isso com as condições da pista em constante mudança É importante sair no momento certo Mas como piloto É preciso ignorar essas distrações E manter a mente concentrada naquela volta perfeita O Jeff está de mal com a gente Não quer falar mais com a gente Vamos lá, galera Vou mostrar aqui então Como que está o nosso setup Está legal Estou naquele mesmo esquema Dando uma ajudada mais para a galera da competição Para a galera dos volantes Então eu espero que vocês estejam gostando Eu queria muito feedback de vocês Rafa, estou conseguindo baixar tempo com o teu volante Com o teu setup Cara, essa tua tunagem até para controle está funcionando Eu quero escutar esse feedback de vocês Beleza? Vamos ver a situação aí A gente pode mexer mais alguma coisinha aí Não tem problema A gente mexe mais um pouco Mas por enquanto eu estou usando dessa forma aqui Belezinha? Fechou? Vamos para a pista? Vamos acelerar? Vamos embora Vamos lá, galera Pegando velocidade Será que não vale a pena mexer aqui? É, vale a pena Mas não vou usar agora Mas na última a gente serve Vale a pena a gente colocar Pensei agora e realmente vale a pena Botar no ultra ali E ganhar mais final aqui na qualificação Vamos lá O pé tem que voltar com cuidado, tá? Como é curva besta Digamos assim É 45 graus Espera o carro ficar reto E acelera Acabou Não tem essa Ó, quis acelerar antes Acontece isso Vocês vão perceber A Azerbaijão está mostrando muito bem Que as zebras mudaram, tá? Então você que pulava bastante nas zebras Não dá mais Vou pegar um vácuo desse cara na reta Que vai ser bonito Ó, 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 ó O vaquinho Me jogando pro Q2 Tô no rosto Bora, bora Eita, beleza Tchau, Tô no rosto É nóis Caramba, que vaco, galera Quando eu digo que o carrinho tá bom Cara, eles estão andando bem, galera Andar em 1,39 aqui É pesado Dá pra andar Dá pra andar Mas é pesado Então eles estão andando bem O Kimi já segurando o carro, né? Ferrari disparadamente melhor E nós estamos indo bem Cara, mas aquele vácuo foi muito bom Vamos lá, galera Vamos pro Q2 Vamos acelerar muito isso aí de novo Vale a pena, hein? Vale a pena Fazer isso aí que eu tô fazendo Ferra o motor Mas é por uma causa justa Ah, Fabinho Nem vou Próxima, vou usar nessas duas retas Vou expolar o carro Mas essa aqui eu vou ter que no braço Errei a marcha Faço uma baita qualificação Abri o carro agora Agora foi lá pra fora Beleza O que eu vou fazer, irmão? Vou capotar agora O que eu vou fazer Galera, não sei o que aconteceu Na boa Como que eu posso ter errado Tanto nessa aqui Galera do céu Quase que eu jogo fora Tudo que a gente fez Quase, hein? Quase Os caras já estão em 1,47, tá? Foi ridícula essa minha volta Foi ridícula essa minha volta Beleza? Vamos pro Q3 Fazer aquela volta Rafabim de qualidade Pra gente dormir feliz hoje Tá? Vamos lá Eu acho que eu não chego em 40 Mas pelo menos Chegar no 1,41 baixo Quase no zero Eu vou tentar Beleza? Vambora Eita Vai explodir esse carro Esse carro aí Vai explodir 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 esse carro aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.